São Três Machos São Três Machos Anequim de Lourenço e Maria Noite alta de silêncio e lua serafim, o bom pastor de casa saía Os quatro meninos, dois levavam rifles, outros dois levavam fumo e farinha Mandoleros de los campos verdes do Quijotes, el resto de cierto E a o serafim, bom e forte, até João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém lhe conhecia Serafim jurou me cansa, filho meu não dança conforme a dança E mataram Lourenço em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de medo Serafim jurou me cansa, filho meu não dança conforme a dança Serafim depois que viu o filho lobisomem Perdeu o juízo E morreu sete vezes Até abriu pamoro Até abri caminho pro Paraíso Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá